E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos hoje resolver mais uma questão de revisão de direito eleitoral. Quero convidá-los também a conhecer o meu curso de 600 questões de direito eleitoral disponíveis no site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Vamos, então, à questãozinha de hoje, que foi retirada do concurso do TJ Alagoas Banca Fundação Carlos Chagas. Sobre os partidos políticos, é correto afirmar. A. É livre a criação, a fusão e a incorporação de partidos políticos de caráter regional e nacional. A letra A está falsa. Por quê? Porque os partidos políticos, eles possuem caráter nacional e não regional. A. Essa liberdade com base no princípio da liberdade partidária, mas o caráter aqui é nacional dos partidos. B. A partir de 2020, são vedadas as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Isso realmente foi provocado pela emenda constitucional 97 de 2017, permitindo apenas a formação das coligações majoritárias. As coligações proporcionais, a partir de 2020, não mais serão permitidas. Então, letra B, correta. C. Na legislatura seguinte às eleições de 2026, o partido político que tiver elegido menos de 13 deputados federais distribuídos em um terço das unidades da federação não terá direito a recursos do fundo partidário. Em tese, realmente, esta é uma das regras para as eleições a partir de 2020, nas eleições seguintes às eleições de 2026. Mas não só esse critério. Existe um outro também que pode ser atingido, que é a ter adquirido o partido político o número de votos que se refere ao mínimo de 2,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, com não menos de 1,5% dos votos distribuídos em cada um deles. Então, a letra C, o único erro dela é colocar que somente esse critério que permitiria o partido ter direito a recursos do fundo partidário. Na verdade, são dois critérios, esse e o do percentual de votos. D, a autonomia partidária contempla, entre outros, a definição da estrutura interna do partido, regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios, sendo obrigatória a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, em âmbito estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. O que era chamado de vinculação partidária, verticalização partidária, não existe. Então, as coligações que são formadas em âmbito nacional podem ser diferentes em âmbito estadual e municipal. Não há qualquer vinculação. Então, aqui está falso quando fala que é obrigatória a vinculação. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica após o registro dos seus estatutos no TSE. Não. A aquisição da personalidade jurídica, ela é feita antes do registro do estatuto no TSE. É um passo a passo. Adquire-se a personalidade jurídica, depois registra-se o estatuto no TSE. Letra E está incorreto. O gabarito nós já tínhamos encontrado que é a letra B. Então, questão 22, letra B. Tá bom? Dúvidas? Ficou? Manda pra gente por e-mail, pelo Instagram, arroba professorbrunoreitoral. Estou à disposição. Desejo a todos bons estudos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.